Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como fazer a mudança de tamanho de ponto da sua overlock. Na maioria tem a marcação no volante, algumas tem o número, outras é só os pontinhos. Abre a tampa da máquina, aperta esse pino, nesse caso aqui é cromadinho, mas tem máquina que é preta. Aperta o pino, giro o volante no sentido normal dela, a hora que ela travar, aqui eu já percebi que travou. Ela travou aqui no 4,5. Se eu quiser diminuir, 3, 2, tamanho que eu quiser ou se quiser aumentar, sempre mantendo o botão lá pressionado. Escolher o tamanho do ponto, solta o botão, já está regulado o tamanho do ponto.